Na tela do VQV conectado com você, nos encontramos no CIMU, Centro Integrado de Mobilidade Urbana do município de Laude Freitas e comigo aqui o secretário Olinto, secretário de Trânsito e Transporte e Ordem Pública do município de Laude Freitas. Olinto, uma madrugada chuvosa, como está a cidade hoje e a segurança viária na Estrada do Coco e nas vias aqui do município de Laude Freitas? Nós retornamos ao estado de normalidade num curto espaço de tempo, face à ação das diversas equipes que trabalharam durante a madrugada e logo pela manhã nós fizemos a retirada dos veículos que ficaram nas vias, possibilitando assim o retorno do trânsito e do transporte da cidade o mais rápido possível. Uma quantidade de chuva muito grande no curto espaço de tempo, desde 11h30 de ontem até hoje, às 6h da manhã, quando nós estávamos atuando ainda, já que diminuído a quantidade de chuvas, nós conseguimos liberar as vias e graças a Deus a cidade volta ao normal. Olinto, para uma quantidade de chuva, porque foi uma chuvarada, o milímetro foi fora do normal, né Olino? A quantidade de chuva realmente foi uma chuva que aconteceu em Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. As metrópoles, como é Laude Freitas, sofrem com essas intempéries, principalmente quando num curto espaço de tempo, grande quantidade de chuva. Mas a capacidade de retornar à normalidade é que demonstra a eficiência da gestão e nós retornamos rapidamente à normalidade. Muito obrigado pelas informações prestadas, secretário Olinto Bor. Sempre às ordens.